E aí 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 Olha aqui Esse aqui não tava aqui A mãe dá pena E aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Olha isso aí Tô aqui mano E aí E aí E aí E aí Eu tô no meio do centro Olha A anteninha Tem outro aqui 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 Vamos só dar uma olhada nos partos ali, mano. Vamos. Vamos embora, tampaão. Olha. Olha, olha, tá aí que só acho. O que você vê? As duas, olha que tem as duas. Você está gravando? Eu estou? Só pode. Você vai lá tanto do que eu. Eu acho que tem barulhado lá atrás. Olha. 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 Obrigado. Achei, a timp de flasina. A bati sau cu flasina. Potezc că nu te lua nu ca aici. Chino greta? Da. Așa. 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 În prezăția. Așa. Me arrepia inteiro. Para, para, para. Para. Boa noite. Boa noite. É a inspiração de alguma boa pessoa. Boa noite. É a inspiração de alguma boa pessoa. Tem alguém aqui? Você não responde. Responde. Responde Responde Tem alguém aqui O que é que esse barulho está fazendo? Gente, é isso É gato Gato aonde? Não é gato Espera, espera Caraca, você da puta Caraca, faz isso, mano Ó Ó, mão na porta da porta, vem cá Vem, vem, vem Calma aí, vem descosta Vai, metrô, corte minhas costas, cabelinho Corre, vem, vem, vem Opa Vai Vem, vem, vem Vai, vem, vem Vai, vem, vem Opa, aqui Aqui Ah, o barulho passou aqui agora de novo Tira a foto aí Tira até o negócio e coloca aqui a foto Não, Melo, já foi embora para o saco de novo Ah, tu foi embora de novo Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Fé Fé Ele entra Não é gato Não é gato Será que não é o gato que é o dono da perna que está lá dentro? Não é Que jeito Olha de novo Opa Nada Vamos pôr tudo nela Olha só Tira a foto Caralho 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 Mano, sério, eu vi um negócio vindo na minha direção, guiado Ficou bacana Sueli Sueli Fala, Sueli É, eu gosto da risada, né Sueli, tira a foto aqui, Arthur, gente Ali? Olha o que era mais Olha o barulho Está lindo, olha, não tem o barulho Olha o barulho, mano Olha o barulho, mano Olha o bicho grande Não é bicho pequeno Olha o barulho 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 Fora a poeira que ele caiu aqui Olha o barulho 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 Eita p*** O barulho Tá multa, mano Óbvio, rapaz, eu fiquei ch quatro O morcego faz essa porra? Não o gato? Não Apareça Apareça Ai, olha o chão Ele vem batendo no bicho, bate no centro Ardita O que é isso? Eu deixo a césar na frente Não, maldita Ó, certeza Se você for negócio Você vai ficar Mano, não tem como Sai daí, mano Não tem como, o bagulho está desse lado agora Não está Eu escutei o barulho aqui Do outro lado tem fogo? Não Então, né Está aqui Aqui esse lado tem fogo? Aqui tem Aqui tem Tá, mas essa porra está seguindo mais Aparece? Aparece nada Mexe alguma porta para a gente Não Faz algum barulho, ó Diferente disso aí Não, diferente disso aí Caramba Ninguém está descosto comigo, né? Como você está? Sim, mas não é que é gato Olha Não é gato Que gato que vai fazer isso? É É Gato do mato Gato do mato Então 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 Não fica todo mundo dentro dessa porra Desse jeito Não faz desse jeito Não faz gato Mas não é mesmo Quer que eu tire o outro certo? Está só a vontade Não, não Tira só ele Está gravando? Estou No meio Algo assim Algo assim, ó Algo assim Algo assim É muito bom, viu? Já ficamos mais forte. E se? E se? Então, que apareça. Já que é para levar, leva todo mundo de vocês. Não dá nada, tem um tempo apanhar. Tem muito doido. Tem muito doido. Tem muito doido. Tem uma parede ali ó. Tem um fino parede. Fio ali ó. Tá tranquilo. Criou a cabeça. Viu? Não é? Gato. Só que o gato daqui não bota. Ô. Gato do mato não. Gato do mato aqui. Vai dar uma vez um gato do mato aqui. O que? Já acharam. Já acharam. Não. Joguei a pedra aqui. Você espera mesmo assim, viu o bichinho? Não tem que achar que ele quer. Tadinho. Não é? Não há um fio. Fio aqui. Não há um fio. Amém. Vamos. Não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá? 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 Eu vou colocar tudo. Obrigado.